Música Nesta segunda-feira o Fórum Barão do Rio Branco voltou a funcionar normalmente. Depois de quatro meses em obras, a reforma foi concluída. O presidente do Tribunal de Justiça tem pressa em entregar as obras que começaram em sua gestão. No dia 6 de fevereiro, entrega a presidência para a desembargadora Maria Cesarinete Angelim. Nesta segunda-feira, numa solenidade rápida, o desembargador fez a entrega da obra de reforma do Fórum Barão de Rio Branco. Uma obra de 120 dias que custou mais de 700 mil reais. O fórum que antes era aberto, agora conta com vidros em todas as laterais e segurança reforçada. Até um elevador foi construído para melhorar o trabalho dos servidores e de quem usa os serviços do fórum. O Fórum Barão do Rio Branco é a cara da justiça criana. Então nós procuramos até manter a própria fachada para que realmente essa identificação da sociedade com a justiça mantenha ainda fortalecida. Música 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 Música